Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os produtores de conteúdo, o que comem, onde vivem, como se reproduzem. Olá, eu sou Rafael Reis e se você é empreendedor digital, eu quero falar um pouquinho com você sobre como atrair mais pessoas para o seu funil de conteúdo. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis, especialista em marketing de conteúdo e eu quero falar um pouquinho contigo sobre funis de conteúdo, sobre como você pode usar diversas formas de tráfego para atrair pessoas interessadas no conteúdo que você já produz. Antes, deixa eu me apresentar rapidinho para você. Eu sou especialista em marketing de conteúdo, tenho uma agência digital, que é a Web Estratégica, sou professor em cinco MBAs de marketing digital no Brasil todo, um dos fundadores do Afiliados Brasil, que é o maior evento de marketing de afiliados do país, acontece desde 2013, já teve oito edições. Sou palestrante em vários eventos de marketing digital no Brasil todo, desde 2010. Eu comecei a evangelizar sobre marketing de conteúdo já faz mais ou menos uns quatro anos. A primeira vez que eu falei sobre o assunto foi em 2011, no Olho SEO. Desde então, o mercado de conteúdo no Brasil vem crescendo muito rapidamente. De 2014 para cá, ele sofreu literalmente uma explosão, né? Ele cresceu muito e muita gente começou a olhar para o tema marketing de conteúdo. A maior parte dos empreendedores digitais, seja você uma startup, um blogueiro, um especialista em marketing digital, um produtor de conteúdo, um afiliado, um produtor de cursos online, independente do tipo de negócio digital que você tenha, você sabe que existem fases importantes para atrair as pessoas para o seu conteúdo e fazer com que elas se engajem mais. Você precisa atrair visitas, precisa fazer essas visitas de se tornarem leads e precisa vender para alguns desses leads para você ter retorno no seu negócio digital. O que acontece é que muita gente acaba focando especificamente em um canal de conteúdo e esquece de olhar para o resto. Se especializa em tráfego no Facebook, se especializa em tráfego no Google e esquece de olhar para outras fontes. E aí o que acontece? Quando uma dessas fontes muda ou quando a regra do jogo muda de uma hora para outra, você simplesmente vê o seu tráfego evaporar. E em 2011, o Google abriu o zoológico, né? Soltou o panda, depois o pinguim e agora todo mundo fica esperando qual é o próximo animal preto e branco que o Google vai lançar, né? Se vai ser a zebra, se vai ser o cavalo de troia ou qual é o diabo do bicho que o Google vai soltar para ferrar nossa vida, né? Em 2011, o Google mudou a regra de como ele lia conteúdo a partir do panda, depois do pinguim e os outros algoritmos dele. Em 2015, o Facebook praticamente acabou com o alcance orgânico das fanpages. E hoje é muito difícil você alcançar boa parte dos seus fãs postando no Facebook. E muitos empreendedores digitais acabam ficando escravos de mídia, acabam simplesmente usando anúncios como a única forma de atrair tráfego para os sites, para os negócios digitais que eles têm. E você precisa olhar para diversas fontes para conseguir construir o que a gente chama de funis de conteúdo. Você pode ter gente chegando através dos seus anúncios no Facebook. Você pode anunciar na rede de conteúdo do Google. Você pode utilizar técnicas de SEO para ranquear no Google para diversas palavras-chave. Você pode utilizar técnicas de co-marketing, produzindo conteúdo com outros parceiros e trocando lista, né? Trocando conteúdo. Essa é uma técnica, por exemplo, muito usada por startups, mas que a boa parte dos produtores de cursos não utiliza. Você pode utilizar afiliados para divulgarem o seu conteúdo, para fazerem com que o seu material se espalhe mais rapidamente e atraia a atenção de mais pessoas. Agora, para que tudo isso funcione para você, você vai precisar entender como funcionam os funis de conteúdo. Para isso, a gente precisa dar um passo anterior. Você precisa entender, principalmente, quem são as suas personas. Dependendo de onde você vem, isso vai ter nomes diferentes. Tem gente que chama de avatar, tem gente que chama de persona, tem gente que chama de público-alvo. Cada um vai dar um nome diferente para coisa. Na verdade, você tem que entender quem são as pessoas para quem você está direcionando o seu discurso, com quem você quer conversar. A partir do momento que você estabelece esse diálogo com essas pessoas, você começa a entender quais são as demandas, as necessidades que elas têm, os desejos, as dores que elas sentem, os problemas que elas precisam resolver. E através desse diálogo é que você vai construir o melhor conteúdo possível para chamar a atenção dessas pessoas. A isso a gente chama de estudo de personas, né? Você conhecer essas pessoas, saber quais são os problemas delas e conseguir fazer um conteúdo ultradirecionado para cada necessidade que elas têm. Para que você consiga direcionar o seu conteúdo exatamente para o que as pessoas estão buscando, o que você precisa fazer é estabelecer um diálogo com elas, estabelecer um relacionamento. E existem várias técnicas que você pode utilizar para isso. Você pode pesquisar as palavras-chave que essas pessoas buscam no Google, você pode interagir com elas em redes sociais, você pode interagir com elas em fóruns, você pode criar pesquisas e conversar diretamente com essas pessoas, você pode abrir oportunidades para que a sua audiência te envie perguntas. Hoje você deve estar vendo em diversos canais as pessoas criando séries de respostas. Eu mesmo criei no meu canal uma série chamada Responde. Eu faço um trocadilho com meu nome Rafael Reis e respondo perguntas que as pessoas me enviam sobre qualquer assunto de marketing digital. Várias pessoas têm feito essa estratégia como forma de criar um vínculo com a audiência, como forma de você entender quais são os problemas reais que as pessoas que te acompanham, que te assistem, que leem aquilo que você escreve, estão encontrando. Só que tem alguns segredos que você tem que utilizar para isso funcionar melhor. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Se você conseguir conversar com as pessoas e fazer elas se abrirem com você sobre como elas realmente têm esses problemas, como elas precisam dessa solução, você consegue fazer um conteúdo cirurgicamente preparado para isso. E aí você atrai essas pessoas para um blog e faz elas lerem um post que é a introdução sobre a solução daquele problema. No final desse post você coloca um call to action, uma chamada para um e-book, uma chamada para um webinário, uma chamada para um passo seguinte. Nesse passo seguinte você vai entregar um pouco mais de conteúdo e vai explicar para as pessoas como é que elas podem resolver aquele problema de uma forma um pouco mais mais aprofundada. Quanto mais o interesse delas se desenvolve, mais vínculo elas vão criando com você. E depois você pode entregar um material ainda mais rico. Pode ser um webinário, por exemplo, em que você interage ao vivo com as pessoas e tira dúvidas em tempo real. São excelentes oportunidades de você entender aonde estão os problemas da sua audiência. Quais são os medos, quais são os anseios, quais são as objeções que essa audiência tem e as principais dúvidas que eles têm e que você vai responder através de conteúdo. Muita gente vai desenvolver esse conteúdo pensando em pontos específicos e vai esquecer de conectar esses pontos, de amarrar tudo isso num lugar só. É para isso que serve o funil de conteúdo. Você vai entender que para um perfil de persona ela tem um tipo de dúvida, um tipo de aprofundamento e um tipo de conversão. Uma outra persona vai ter outra dúvida, outra forma de consumir conteúdo e uma outra forma de converter. A partir do momento que você entende essas diferentes personas, você consegue construir funis de conteúdo. Esse gráfico que você está vendo na tela agora é um gráfico padrão de como funciona a conversão na internet. Você vai ter muitas visitas na etapa de cima, essas visitas vão ser filtradas através do seu conteúdo e vão se cadastrar como leads no seu site e a partir do relacionamento que você constrói entregando conteúdo para elas, você vai gerar conversões e vendas lá embaixo do funil. O conceito de marketing de permissão foi inaugurado pelo Seth Godin em 99. Isso! Esse livro basicamente mudou a história da internet. E eu não estou exagerando, eu não estou de sacanagem. Quando o Seth Godin escreveu o marketing de permissão, ele criou a definição de como as marcas, as empresas e os produtores digitais deveriam se relacionar com a audiência deles. Olha só como o Seth definiu esse momento. O marketing de permissão é o privilégio, e não o direito, de entregar mensagens antecipadas, personalizadas e relevantes para as pessoas que querem recebê-las. Ele reconhece o novo poder dos consumidores em ignorar o marketing. Compreende que tratar as pessoas com respeito é a melhor forma de obter a atenção delas. A principal característica que eu gosto nessa definição do Seth Godin é que ele fala sobre tratar as pessoas com respeito. A partir do momento que você respeita a sua audiência e as pessoas com quem você está se relacionando, você vai querer entregar um conteúdo que é realmente útil para elas. E elas percebendo essa utilidade vão criar um vínculo mais forte, um relacionamento com você, que é produtor digital. Independente daquilo que você entregue. Pode ser um curso online, pode ser um aplicativo, pode ser um software, pode ser um ebook, pode ser um treinamento presencial. Eu, por exemplo, fiz alguns cursos presenciais agora no primeiro semestre de 2016, e eu enviei vídeos para as pessoas que já me acompanhavam convidando para esses cursos presenciais. Por já acompanharem o meu conteúdo, por já conhecerem o meu posicionamento, muitas delas foram fazer esse treinamento presencial. Foram mais de 200 pessoas em quatro cursos diferentes em diversas cidades. Por que eu tinha permissão para oferecer o curso para essas pessoas? Porque antes eu gerei muito conteúdo para elas, da mesma forma que eu estou fazendo agora contigo. O que eu quero demonstrar com isso é que você pode criar diferentes funis para diferentes necessidades e tratar cada uma das suas pessoas de uma forma mais personalizada. Tratar cada fonte de tráfego de uma forma mais direcionada para a ação, de uma forma que você aproveite o máximo de cada fonte de tráfego. Se você está utilizando o Google, o tratamento é um. Se você está utilizando rede social, o tratamento é outro. Se você está utilizando parcerias, divulgação por e-mail, banners em sites, é uma terceira forma de você tratar esse funil. Tendo essa consciência, você consegue construir os funis de uma forma mais otimizada e fazer com que as pessoas caminhem mais rapidamente para a solução final que você oferece. Qualquer empreendedor digital precisa entender esse processo. Eu vejo muita gente que é especialista no mundo real, digamos assim, que é médico, consultor, palestrante, coach. E na hora de construir valor no mundo digital, se pede. Fala, mas eu não sei se eu estou fazendo conteúdo do jeito certo. Eu não sei se eu estou falando com as pessoas que eu deveria falar. Eu não sei como fazer o meu conteúdo alcançar essas pessoas. Tudo isso você desenvolve através do marketing de conteúdo. Saber com quem você tem que conversar, quais canais essas pessoas estão frequentando e qual conteúdo elas querem consumir. É para isso que a gente constrói os funis de conteúdo. Quanto mais você entender as necessidades da sua audiência, melhores funis você vai construir. Você pode construir um funil inicial e depois de um ano ter cinco, dez deles rodando. Ou você pode descobrir, no final das contas, que dois ou três funis vão resolver o seu problema de geração de tráfego e geração de audiência. Para você receber a série Marketing Hacks, se cadastra aqui nesse botão. Você vai garantir que todos os vídeos que saírem da série vão chegar diretamente no seu e-mail e a gente também vai te dar a opção de assinar via WhatsApp, para que você possa receber a lista de notificações e acompanhar todos os vídeos dessa série. Se você não compartilhar esse conteúdo com ninguém, você vai sofrer a maldição do panda maldito. E nenhum conteúdo seu nunca mais vai rankear no Google. Aos poucos, eu vou te ensinando como construir o seu funil de conteúdo, como posicionar a sua mensagem na internet e como utilizar diversos canais para gerar tráfego para o seu conteúdo como empreendedor digital. Eu sou Rafael Reis e obrigado por acompanhar a série Marketing Hacks. Peraí, peraí. Isso, ó! Caiu! Caiu mesmo! Caiu! 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 O que é isso?